Olá pra você que acompanha essa edição do SBT Notícias pela internet. Um adolescente foi encontrado morto no bairro Nova Vitória, zona leste de Manaus. Lucas da Silva Campos tinha 12 anos de idade e morava com a mãe no bairro Mutirão, na zona norte. Ele foi estrangulado e morto com quatro facadas pelo corpo na manhã de domingo, dentro de uma casa abandonada. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. E uma boa notícia para quem quer comprar carros mais baratos. No próximo dia 5 de abril, tem o primeiro leilão de veículos, o Detran, em 2012. Quem tem os detalhes é Larice Neves. Olá Larice. Olá Mariano, o Detran Amazonas tem em seu parqueamento mais de 1.500 veículos. 333 motos e 121 carros estão nesse pátio. Eles vão ser leiloados no próximo dia 5 de abril, aqui no leilão Manaus, na avenida Turquato Tapajós, número 5050. Os interessados devem vir aqui de segunda a sexta-feira em horário comercial, nessa e na outra semana, para verificar as condições do veículo para poder fazer seu lance no dia do leilão, dia 5 de abril. O leilão acontece para quitar a dívida desses carros, a maioria alienado e com multa. Todos podem visitar, o leilão é público, não tem nenhum impedimento, a pessoa pode participar do leilão, desde que porte os documentos pessoais, carteira de identidade, CPF, enfim, o leilão é aberto ao público. O Detran prevê mais três leilões esse ano, um em julho, outro em setembro e mais um em dezembro. Larice Neves para a CBT Notícias. Obrigada pelas suas informações, Larice. Foram apreendidos no último domingo 940 alevinos de Aruanã Negra, no aeroporto de Itabatinga, interior do estado. A apreensão foi depois de inspeção da Polícia Federal nas bagagens. Os peixes estavam acondicionados em duas malas, dentro de sacos plásticos com água. A autuação foi de 68 mil e 800 reais por transporte de espécies abaixo do tamanho mínimo permitido, que é de 40 centímetros. A Operação Sulamba foi realizada em parcerias com a Polícia Federal, FUNAI, Receita Federal, Capitania dos Portos e também o Exército. Todos os alevinos de Aruanã Negra apreendidos foram devolvidos à natureza. O SAMU de Manaus já recebeu mais de 26 mil trotes só este ano. E a impunidade ainda preocupa quem trabalha nos serviços de urgência. Os detalhes com o Mário Marinho. Pois é, Mariana. Apesar da quantidade de trotes ter reduzido, os números ainda preocupam. Para você ter uma ideia, só de janeiro até março deste ano já foram registrados, aqui no SAMU, 26.860 trotes. 45% de todas as ligações recebidas pelo Serviço Médico de Urgência são trotes. Eu conversei pela manhã com o médico Rui Abraim, ele que é coordenador do SAMU aqui em Manaus, que está preocupado com essa situação. Para ele, falta mais punição do poder público. A impunidade acaba sendo um estímulo para que as pessoas façam as coisas erradas. Muito embora uma grande parte dos trotes que ocorrem aqui no SAMU são feitos por crianças. Crianças que, na realidade, precisam de uma orientação, de um cuidado maior. Elas não fazem isso por maldade. Agora, eu acho que se os pais ou até os adultos que também ligam para cá, falando de obscenidade, se houvesse algum tipo de punição, certamente isso iria diminuir bastante. Detalhes sobre esse assunto a gente acompanha logo mais às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Mário Marinho para o SBT Notícias. Muito obrigada, Mário. E 33 representantes de municípios do Amazonas se reuniram na manhã de hoje para discutir soluções para os problemas de saneamento básico aqui no Estado. Dos municípios do Amazonas, além de Manaus, apenas dois têm tratamento de esgoto. Presidente Figueiredo e Maués conseguem tratar 25% dos resíduos. Para esta engenheira, todo o Estado enfrenta problemas com a falta de saneamento. O saneamento é composto por quatro eixos. Abastecimento de água, drenagem urbana, resíduos sólidos e esgotamento sanitário. Em todos esses quatro eixos, os municípios apresentam deficiências. E essas dificuldades estão sendo estudadas, o diagnóstico já está em fase final. E a partir de agora, a gente vai propor as soluções, que é a fase do prognóstico. Para viabilizar os trabalhos de cada cidade, representantes de 33 municípios participaram de um encontro de capacitação do Programa de Resíduos Sólidos e Saneamento. Em agosto, será apresentado um relatório final do estudo. Veja a seguir, por causa da cheia no Baixo Amazonas, as alegorias do boi garantido devem ser confeccionadas em um local diferente. E uma boa iniciativa em Manaus agradou principalmente as crianças com atividades esportivas na Ponta Negra. Nós voltamos já já!